Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida CIS Brasil, sempre com mais qualidade. Suzana, como é que está, primeiramente, como é que a senhora está? Estou bem, estou bem, graças a Deus. Dentro do possível eu estou muito bem, estou boa. Que ótimo, e agora a festa, quando é que já tem a próxima? Primeiro eu quero agradecer por toda a comunidade que me ajudou para fazer a festa da comunidade, do Dia das Crianças, que foi atrasada, mas a gente fez. A gente agradece de coração todos os projetos que me ajudaram, todas as pessoas. que foi uma linda festa, foi mostrada pela TV, TV Lagoa, e agora nós estamos fazendo a nova festa, que é a festinha de Natal daquele das Crianças, que vai ser dia 15 de dezembro. Então nós estamos pedindo doações, quem queira nos ajudar de novo, como para fazer o bolo e os churrasquinhos. Os brinquedos a gente já ganhou, graças a Deus. E estamos correndo atrás do bolo e de churrasquinhos, de carne para fazer o churrasquinhos das crianças. Refri a gente já ganhou um pouco, quem quiser nos ajudar também, as portas estão abertas. Então falta o bolo. O carne para fazer o churrasquinhos. O carne para fazer o churrasquinhos, também refri, né? Sempre é bom, então toda ajuda. Traz aqui direto para a cidade? Traz aqui direto, traz aqui direto. As gurias estão na rua arrecadando. Quem já viu o meu projeto, vê as fotos que a gente vai mandar, já sabe quem eu sou. Porque antes eu andava na rua. Hoje, por ter dificuldade de caminhar, eu não saio, só fico em casa. E a TV Lagoa vai me visitar, que com muito orgulho eu recebo vocês. Capaz, o orgulho é todo nosso de estar aqui, podendo dividir com a senhora. No Dia das Crianças eu tive o prazer de vir aqui para fazer a cobertura. E não tem preço, né? Eu já tinha vindo na outra vez, mas somente para aproveitar. Trouxe a minha filha, mas agora, nesse ano, eu vim para fazer a cobertura. E estaremos juntos agora no dia 15 de dezembro. Então, o pessoal aí, toda ajuda. Não precisa ser aquela coisa excessiva por pessoa, mas um pouco de cada um, né, tia? Se cada um der um pouquinho, da gente, dá um monte. E nós temos ali. Se Deus quiser, dia 15 de dezembro, o feijão vai estar junto com a gente. Ele vai mostrar a churrasqueira, o meu filho assando ali, que também trabalha no projeto. Vai mostrar onde estão os bolos que a gente pediu para fazer, se Deus quiser. E a criançada, que agora em dezembro, a criançada é o dobro. Eu tenho 225. Então, esperamos uns 300 agora em dezembro. Se não passar disso. Mas, se Deus quiser, vamos ter comida para todos e bebida para todos. E brinquedo para todos também. Até é importante, quem quiser, pode trazer brinquedo também? Qualquer coisa que nos der, para nós, é bem-vindo. Também já estou lançando um novo projeto. E, diante de mal, vou dizer para o feijão e para vocês, que vão ajudar, que nós vamos lançar o projeto Volta às Aulas. Tem aquelas crianças que tem, que sobra material escolar, que não querem mais. As mochilas velhas, que estão de bom estado, os cadernos, que não usem mais. Traga para nós aqui no Quilombo. Não para as crianças do Quilombo, que nós somos só três crianças, temos só três. Mas, para todas as crianças que eu ajudo na comunidade de Itapes, que são as crianças que... A gente vai lá onde ninguém quer, vai. Então, são todas as crianças que precisam. E tem bastante criança que chega no dia de Volta às Aulas, não tem um caderninho para... Ah, isso é uma realidade. Inclusive, em algumas matérias, eu mesmo me surpreendi de ver a realidade da pobreza, a questão de miséria que a gente tem em algumas ruas aqui de Itapes, né? E crianças, muitas famílias com crianças da idade dele aqui, pequenininhas, sem ter caderno, sem ter o básico, né? Para começar o início do ano letivo. Então, muito importante aí, em primeira mão, já está sendo divulgada, já mais essa também, que é a da Volta às Aulas. É a primeira vez que eu me reuni com o povo aqui de casa, que faz parte aqui do projeto, que a maioria é tudo de casa aqui que trabalham, e disse para eles, vamos lançar esse projeto de Volta à Escola. Não vai ter festa, gente, não precisa ter festa. Traga os cadernos aqui em casa, ou chamem a gente pelo telefone 998-33-2193, que as gurias vão buscar. E a gente chama as crianças e entrega aqui. E aí está lançado o novo projeto, que é do Quilombo, a Volta à Escola, se Deus quiser. 998-33-2193. Então, deixa bem gravado aí, 998-33-2193. Para quem quiser já para ajudar, nesse número também dá para ligar para alguma ajuda já para a festa agora, né? E essa grande iniciativa, já parabenizar mais uma vez com essa grande iniciativa da questão da Volta às Aulas. Como eu vou te dizer, a gente não trabalha só com festa, a gente trabalha como, a gente faz palestras sobre a gravidez com as meninas, faz palestras com os meninos também, faz a, como eu vou dizer assim, consegue remédio para a catação dos piolhos, que criança nas creches pega muito piolho, a gente também faz isso. Então, a gente não trabalha só com festa, a gente trabalha com distribuição de roupa, que a gente ganha para as crianças também. Tudo que vim para o projeto, a gente doar. A gente não tinha pensado ainda de fazer a Volta às Aulas, então a gente agora está lançando, se Deus quiser. Em fevereiro, já estamos recadando, ou agora mesmo, quem quiser trazer e entregar para nós ali, nós já estamos recebendo também a Volta às Aulas. E aí